E ontem foi o encerramento do 10º Congresso de Municípios do Noroeste Paulista. Na pauta do dia, além das palestras, a elaboração de um hall de reivindicações para enfrentar os desafios da nova gestão. Para o presidente da AMA, os municípios do Noroeste Paulista estão hoje em situação bastante parecida. Todos enfrentam dificuldade extrema para conseguir fechar as contas do mês. Se o nosso Brasil não tiver um pacto federativo, está insustentável hoje administrar o município. Ele lembra que participar do Congresso é muito importante e que muitos novos prefeitos levaram um banho de água fria diante de toda a realidade exposta durante as palestras. E a partir de 1º de janeiro do ano que vem, 2017, estamos assustados. E todos estão assustados. Perguntando se é verdade. E se é assim mesmo, falta recurso e é uma grande verdade. Nós temos aí cada dia mais desafios surgindo para os municípios em todas as áreas. E é fundamental que os municípios conheçam o que o governo do estado tem de programas, o que é que pode ser construído de parceria, quais as perspectivas com relação ao governo federal. Os prefeitos eleitos buscam em congressos como este se capacitar, estar o mais preparado possível para assumir o comando do município. E segundo eles, a cada dia é menos dinheiro disponível para mais obrigações exigidas. Nós já temos um conhecimento de alguns problemas que cercam a nossa cidade com relação à questão da coleta do esgoto, do reservatório, a deficiência habitacional, o atendimento na saúde. E nós temos que trabalhar nesse sentido. Mas vamos ter que ter muita habilidade, muita parceria, buscar parceria junto ao governo do estado, ao governo federal, aos deputados da região, só assim para a gente solucionar o problema do município e do nosso país. Um dos discursos mais esperados neste último dia foi o do secretário de Estado da Educação, que lembrou bem qual o papel de cada um da sociedade neste momento tão difícil para o país. Nós conseguiremos, em uma geração, mudar o Brasil se nós levarmos a educação a sério. A educação, ela resolve todos os problemas, sem exceção. Outro ponto importante do Congresso é a elaboração de um rol de reivindicações dos prefeitos eleitos. Só assim, unindo forças, eles podem conseguir enfrentar todas as dificuldades apresentadas. A gente agora reúne, após o evento, após o Congresso, o décimo Congresso, com a diretoria de modo geral, e a gente daí tira uma pauta e vê quais foram as reivindicações maiores. O que os prefeitos novos, vereadores novos, e todos, até os atuais, têm reivindicado para a gente correr atrás. O que os prefeitos novos, vereadores novos, e todos, até os atuais.